Top Dicas Pesca Dinâmica Que pousada bem estruturada que é a pousada Cucururu. Paulinho, o que você oferece para o pescador e para a família? Tem a piscina, quarto com camas de casal, ar-condicionado, TV, frigobar, passeio de barco, pescaria. Temos o completo aqui. Olha, como vocês estão vendo aqui atrás, mesas de jogos, para a musculação. Tem uma sala para quem gosta de jogar pulo, que é carta. Tem uma sala climatizada, para o carteado ali. Olha, e o charme dessa pousada aqui, é a comida. Com certeza, a pousada Cucururu é uma das melhores da região aqui de Presidente Pitácio. Além da pousada Cucururu, das pescarias de Tucunaré, Curvina, Piau, Piapara, Dourado. Você tem um outro esquema agora. Que esquema que é esse? Nós estamos fazendo pescaria lá no Rio Juruena. Com consultoria e assessoria do Paulinho. Então você vai entrar em contato com ele, para fazer reserva aqui. E também você vai para o Rio Juruena. Lá estão os maiores trairões, tem muita Pirará, Piraíba, Tucunaré, Zadacupé, né? Tucunaré à vontade, Jundiá, trairão de 15, 20, 17 quilos, né? Coisa linda. Então qual que é o telefone para a reserva? É o DDD 18991080229. E esse é o WhatsApp também? É, o WhatsApp. E o site de vocês qual que é? pousadacururu.com.br